Ficamos com mais um esporte campeão, espero que vocês tenham gostado. Assista agora ao caixote, beijo no coração de todos vocês. Tchau, valeu, um abraço! Bombeiro lindo, apagador de fogo. Chama o bombeiro. Vai um abdômen rajado aqui também. É, ninguém entende nada. É, porque os maridos não estão me entendendo. Com certeza. Abraços e daqui a pouco teremos mais notícias. E alegria, e hoje em especial, alegria, 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 eu guia assim, guiando, né? O workshop, a nude classic, b-boy tem. Controle o match, vai sempre jogando na esquerda e na esquerda. O pé nunca fez arte marcial, o pé só faz supino para ficar com os peitos grosso e os braços também, as pernas finas. Ah, pé, é você? Estamos aqui com mais um dos nossos entrevistados, Júnior. Júnior, como é que você se sente aqui dando a entrega de uma encomenda tão importante para um cidadão honorário aqui de Maceió? Agora vamos numa entrevista com o nosso vereador atuante, querendo agredir os outros aqui, o repórter, mas... Como é que você se sente nessa solenidade tão importante? Irmão, você já foi promovido a repórter. Agora vamos entrevistar o convidado dele, o Lula Cabeleira, famoso mestre de capoeira. Estou ficando arrepiado com esse evento aqui no meu cabelo. Por que Lula Cabeleira? Lula Cabeleira, Lula Cabeleira. Aí o que eu tenho que aguentar nesse vídeo, Zé? Buriti! Foda, da, 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 da. É, eu quero... Tchu, eu quero tchá! Peraí, 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 peraí. Aí você vai ser uma protagonista. Só o bem, Zé? Ou só o bem? A mistura do Zacarias com o Beisola, com um corte de cabelo ridículo. Aí o que eu tenho que aguentar nesse vídeo, Zé? O que parece ser uma coisa tranquila e exige muito esforço físico, não é isso? Não!